Sr. Presidente, Sr. Ministro, desde há bocadinho, das 23 escolas identificadas com o ambiente no Distrito do Porto, 5 estão no território do Conselho de Paredes. Das 7 escolas sob tutela da Direção-Geral do Serviçoamento Escolar, são 5 onde é necessário remover ambiente e fazer obras de requalificação urgente dada a idade e a degradação do edificado. São elas, Escola Básica de Paredes, Escola Básica de Cristelo, Escola Básica de Sobreira, Escola Básica e Secundária de Vilela e Escola Secundária de Daniel Faria, que já foi aqui referida e muito bem. Relativamente a esta, dada a gravidade da situação, são os próprios alunos que se queixam da existência de amianto, da falta de condições de higiene, de conforto térmico, de segurança, inclusive chove nas salas de aula, e ainda a falta de funcionários. Está prevista, para muito breve, alguma intervenção nestas escolas? E ainda no Conselho de Penafiel, a Escola Básica de Passo de Sousa, a Escola Básica de Penafiel Sudeste e a Escola Básica e Secundária do Pinheiro, precisam também de obras urgentes. São escolas com mais de 25 anos, que nunca foram intervencionadas com obras de melhoria e de recuperação. Pergunto também se prevê, para breve, alguma intervenção nestas escolas. Muito obrigado. Obrigado.